Mucidade 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 E com ela boa, boa, mas olha aqui muito alegre, há por lá tanta pessoa, mas também há maragadas, que até não vale uma droga. Não diga as coisas à toa, não diga as coisas à toa, sejam o que Deus quiser, olhei eu hoje para o brinco, não há de uma pessoa qualquer, mas tornei a barrança para ir buscar a mulher. Quando o mar pode ser, vou lá ver os meus amigos, que me pagam de comer, e para o desatisfeito, também me pagam de comer. Está a levar a entender, está a levar a entender, eu não acho o instrumento, não há ideia de um bom amandamento, não existe o caminho eterno, e tem o atimento. Gosto buscar a mulher, gosto buscar a mulher, a terra do varãozão, já sei que és minhoto, rapaz do cansião, diz-me então e pouquinho, quem é assim que elas se dão, se valem mais as minhotas, o que tens da curação. Assim é que o céu não dá, assim é que o céu não dá, ó meu amigo, espera aqui, vou-te dizer a cantar, como tu eu nunca vi, podias era saber, quantas luma lenta é aqui. Vou-te dizer meu amigo, vou-te dizer meu amigo, teu amigo do varão, disseste-lhes há bocadinho, que no anjo há um trabalho, eu tive algumas, mas só tenho uma no coração. Vou-te dizer meu amigo, meu amigo do varãozão, vou-te dizer meu amigo do varãozão, vou-te dizer meu amigo do varãozão. Está calado o varãozão, está calado o varãozão, até passos um pouco rir, às vezes passo uma tarde, quando não posso sair, mas encontrar esta luta está na cama dormindo. O povo até se vai rir, o povo até se vai rir, porque tu tens a mania, é amigo, trouxe amigos um dia, é verdade como uma cama, mas não embora a companhia. Tu está cheio de bailar, a cantar aqui assim, tu está cheio de bailar, tu pareces um padre, e eu estou tanto deselevado. A cantar aqui assim, tu está cheio de bailar, 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 tu está cheio de bailar Este minhoto, e a prova não é que vale, Enche-me este bandulho, que não fazem nenhum animais. Está a chegar o Natal, está a chegar o Natal, Meu amigo, espera aqui, já te disse há um tadinho, e eu até me ri. Ô amigo do varão, aquilo que vou dizer, eu eixo este bandulho, quando me apetecer. E agora volto a dizer, o teu armazinho do treino, que aqui é muito investimento, e já aqui não tem muito dinheiro. Mucidade, Mucidade, por que fugiste de mim? Mucidade, por que fugiste de mim?